Atenção Rádio Rio Madeira e site O Observador. A sua participação. A sua opinião. Tudo que é notícia. Chega primeiro aqui. Está no ar. Programa do Fogaça. E o nosso muito obrigado a você de Presidente Médici. De Paraná. Ouro Preto do Oeste. Candeias. Do Jamari, né? E a Grande Porto Velho. Você que está nos assistindo em qualquer lugar através da TV Gazeta, nessa cidade que acabamos de citar. E a você que nos ouve através da rádio Rio Madeira FM 105.9, a rádio da Zona Sul. E a você que assiste diariamente o Fogaça através das redes sociais, através do YouTube, página, jornal ou observador. A você que nos acompanha através do Facebook. Você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil. O programa de hoje começa mostrando a visita do governador Daniel Pereira à Câmara Municipal de Porto Velho. Aonde ele foi lá levar parcerias, falou que quer parcerias com o município de Porto Velho, falou aos vereadores, ouviu as reivindicações dos vereadores do município de Porto Velho e o programa do Fogaça estava lá, conversando, ouvindo essa visita do governador Daniel Pereira. Confira. Você está assistindo o programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Governador, um momento importante hoje, o governador de Estado de Rondônia veio visitar a Câmara Municipal de Porto Velho. Com certeza é um momento histórico para para a nossa Câmara Municipal de Porto Velho, receber o governador recém-empossado, isso já mostra o compromisso do governador Daniel Pereira com Porto Velho. Tenho certeza que com essa união dos vereadores, junto ao governador do Estado, Porto Velho que ganha e Porto Velho vai ser uma cara de capitão. Vereador Júnior Cavalcante, momento importante hoje para Porto Velho. O governador está de Rondônia, veio visitar a Câmara Municipal e vocês debaterem o assunto que pode trazer muitas coisas importantes para a população de Porto Velho. Com certeza, desta forma o governador demonstra humildade, demonstra respeito pelo povo de Porto Velho. Ele que é morador da nossa capital há mais de 20 anos, onde a Câmara ficou de portas abertas e declarou apoio a tudo aquilo que o governador quiser fazer e o que depender da Câmara Municipal para destravar qualquer legislação ou outra coisa nesse sentido. O governador sempre unido, a prefeitura juntamente com o governador sempre melhoria para a população. Eu costumo dizer, Paulo Júnior, que tem que haver a parceria independente de partido e independente de esfera, porque se não houver parceria o povo vai continuar sofrendo como está. Uma visita de protocolar, uma vez que o primeiro mandato que eu exerci foi o mandato de vereador, juntamente com o deputado Cleiton Roque também, o primeiro mandato foi de vereador lá em Pimenta Bueno e viemos fazer uma visita e aproveitar a oportunidade de colocar o mandato de governador à disposição da Câmara de Vereadores do município de Porto Velho. Vamos ter também essa conversa com o prefeito Hildon Chaves. Temos o entendimento que se a gente somar as estruturas do governo do estado, as estruturas da prefeitura, a gente consegue fazer muito mais pela população de Porto Velho. Mesmo juntando, talvez a gente não consiga fazer tudo o que precisa, mas se a gente não fizer isso, cada um ficar trabalhando isoladamente, a nossa capacidade de ação vai ser menor. Então quero me somar à Câmara de Vereadores, à Prefeitura e para que a gente possa ajudar o melhor que a gente puder a população de Porto Velho. Você está assistindo o programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador, de Rádio Rio Madeira. Júlio, você conhece ali o residencial Orgulho do Madeira na zona leste de Porto Velho? Sim. E aí, o que você acha ali daquele local ali? Como que está o trânsito naquela localidade ali? O fluxo de veículo ali é muito grande. Verdade, mas você sabia que agora já está sendo resolvido isso e a equipe do programa do Fogaça esteve lá. Nosso repórter de rua, Paulo Júnior, esteve lá e está sendo resolvido. Estão colocando lombadas ali. Com certeza você, que é morador naquela região ali agora, vai ter de pisar no freio, porque a Prefeitura, através da Centran, está fazendo ali o trabalho de lombadas e sinalização naquela localização. Confira. Aquiles, hoje a rua Oswaldo Ribeiro começou uma sinalização por parte da Centran, que é a Prefeitura Municipal de Porto Velho. Está melhorando? Está melhorando. E muito, né? Depois que fizer, estão falando, mas isso aqui não está terminando não, né? Ficou bom. Acidente nesse trecho, sabemos que essa rua é bastante movimentada, grande fluxo de carros, de pessoas de moto. E acidente aqui já teve várias. O motivo desses acidentes? Será que a imprudência por parte do motorista passa muito rápido mesmo? Essa é a falta da consciência do motorista, né? Consciência dele que não respeita ninguém, respeita pedestre, respeita ninguém. Está ficando bom, né? Mas vai ficar melhor quando terminar, né? Que está faltando terminar. Então, estava precisando mesmo, porque tem um colégio bem aí, né? Então, os alunos vão se beneficiar. Já começou uma paixa, percebemos que são dois quebramolos, um já próximo aqui na Mané Garrincha, outro mais lá pra dentro. Então, fizeram um lado. Agora, pra finalizar o serviço, precisa fazer o outro lado. Isso, só não sei o que está faltando pra fazer o outro lado, porque está prejudicando os carros, mas quando estiver pronto, vai ficar legal. O serviço começou agora aqui na rua Oswaldo Ribeiro, socialista, que dá acesso a vários residenciais, principalmente um dos mais conhecidos, o Rio do Madeira. Estava precisando dessa sinalização nesse local? Sim, por causa que tem a creche aqui, né? E os pais precisam muito, né? E aqui também é uma área que é muito movimentada e também acontece muito acidente aqui. A rua é um pouco estreita, muito fluxo de carro, de motos. Então, deu uma melhorada? Deu, um pouco. Deu muito não, mas dá de melhorar mais, né? Secretaria CETRAN, fazendo a sinalização da rua Oswaldo Aranha, bem conhecida, muito conhecida no bairro, que é a principal rua que dá acesso ao residencial Rúlio do Madeira, várias residenciais dessa localidade. A principal rua onde dá entrada da rua Mané Garrincha e vai descendo à esquerda. CETRAN fez duas lombadas, bem na entrada onde que se encontra uma creche, vários pais vêm trazer as crianças nesse local. Então, nas entrevistas, como você está escutando através da Rádio Rio Madeira, através do programa do Fogaça, sinalização estava precisando. Os moradores estão agradecidos, mas eles esperam também que termina essa parte da sinalização, que fizeram a metade do asfalto do lado esquerdo, que é a lombada, e do outro lado está faltando. Olha, está sendo boa, né? Só que é o seguinte, tem que melhorar aquela parte lá, aquela área lá, que é o seguinte, que cada vez o espaço está ficando menor, entendeu? Para passar, semana passada já teve acidente e normalmente isso aí vai acontecer de novo, novamente, outra vez, né? Acidente, né? Entendeu o que é? Essa principal rua, ela é bem movimentada, né? Ela é bem movimentada e ela é estreita, essa rua aqui. Entendeu como é? Ela é estreita para esse fluxo aqui de veículo aqui, né? Você está assistindo o programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E hoje estamos com o fotógrafo Ney Cunha, ele vai falar um pouquinho dos eventos desse final de semana para a gente. É, gente, eu estive lá no aniversário do Marcelo, onde ele lançou o bloco Estação do Porto, né? É tipo aquele lembra do Porto Maria, né? Aqueles blocos. Maria Fumaça, entendeu? Ele vai fazer vários eventos, então foi o lançamento desse bloco dele, juntamente com o aniversário, que foi lá na Toca da Onça, ali na Avenida Aguaporé. Vamos ver um pouco? Confira! Tchau, tchau! 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 A gente vai participar, eu vou fazer uma parte da sua empresa, eu vou fazer uma coisa importante. É, eu vou sair aqui aqui. Tenho muita satisfação de hoje estar fazendo essa parça aqui. Marcelo com o Jean lançando a Estação do Povo que vai ser sucesso total no Esforço do Carnaval. Um novo empreendimento, um know-how de gente antiga que já está aí na batalha todos os anos. Fiquem atentos. É, para acreditar que esse empreendimento é bom sair, tá bom? Estamos juntos, né? Um abraço aí. Tchau, tchau. Você está assistindo o programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E a nossa equipe esteve ali no complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, onde conversamos aí com vários moradores, com turistas, com ali os artesões, que falam que vai ser mudado nos próximos dias devido à reforma que vai ser feita ali em todo o complexo. Vai ser um novo complexo, vai ser uma obra ali espetacular. Futuramente você vai ver que é coisa bonita o que vai ser ali no complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Confira o que fala os ambulantes e os turistas que frequentam o local. E aí Foga o que vai ser ali no complexo da Estrada de Ferro Madeira. Fortunato. Hoje a Estrada de Ferro Madeira Mamoré é um ponto turístico. Sabemos hoje, Porto Velho, Rondônia, o índice de criminalidade é muito grande. O senhor se sente seguro hoje andando por aqui e visitando esta estrada? De forma alguma. Como você vê, a estrutura aqui não tem segurança, não tem câmara de segurança aqui para, pelo menos, registrar alguma ocorrência. A gente se sente inseguro aqui. Viemos aqui só pela manhã. À noite é mais complicado ficar aqui. Hoje dá para perceber que não tem nem policiamento aqui. Passa de vez em quando, vigia durante o dia e principalmente à noite. Hoje, infelizmente, o poder público acaba esquecendo um pouco desse complexo tão visitado por parte dos moradores de Porto Velho, Rondônia e outros estados que vêm visitar nosso ponto turístico. Infelizmente, a cultura do Brasil é que, primeiro, aconteça o pior para depois haver alguma medida. Diferente da Europa e dos Estados Unidos, que aprendem com seus erros. Aqui vai ter que continuar assim. Sempre precisa de um crime bárbaro acontecer para que haja mais policiamento, mais segurança, mais possibilidade de pessoas virem aqui visitar o local. Hoje, Fortunato, o rio, a água aumentou bastante. Não é aquela história histórica que teve em 2014, mas cada vez mais os turistas, os moradores vêm visitar. Isso acaba aumentando pessoas desse local e o índice de criminalidade pode aumentar. Com certeza. Sem um policiamento ostensivo, a bandidagem tende a atacar o cidadão que paga seus impostos para que a segurança exista. Rinaldo Reis, hoje, visitando a estrada de ferro Madeira Mamoré. Diferente? Está achando o nosso ponto turístico? É a primeira vez que eu estou vindo aqui, né, rapaz? Eu gostei mesmo, de verdade. É um ponto turístico gostoso mesmo. Você é de qual cidade? São José do Rio Preto, São Paulo. Dá passeio, veio visitar a família? É serviço mesmo. É serviço? Trabalho mesmo. Qual é o seu segmento de trabalho? É compra e venda de pneus. Então, aqui é um pouco diferente. Hoje, o nível do Rio Madeira está um pouco alto, mas em 2014, não sei o que você se lembra, recordou para os jornais, para as revistas, que teve uma cheia histórica dentro de Porto Velho, que a água, onde nós estamos aqui, dá para três de nós aqui para cima. Aqui, o rio chegou aqui muitos metros. É bem interessante mesmo. Eu nunca tinha vindo para cá mesmo, não. Está gostando da cidade de Porto Velho? Não gosto muito. Gostei muito mesmo. Já, Alvin, você mora há quanto tempo em Porto Velho? Desde que eu nasci. Sou daqui. Há quantos anos? Trinta e seis. Hoje, a matéria, o programa do Fogast, está sendo gravado aqui na beira do rio, aqui na estrada de ferro Madeira Mamoré. Já prestigiou muito esse complexo aqui, esse ponto turístico em Porto Velho? Sempre. Desde criança. Sempre vim por aqui. O que você acha desse local de... Eu acho que está abandonado agora, né? Antigamente era mais bem cuidado. Agora, não sei o que aconteceu, né? Abandonado tudo. E não é por causa que o rio está cheirando, é que isso aí já está abandonado há muito tempo. Agora, por que? Eu não sei, né? Esse político não arruma. Poderia mudar, poderia fazer aquela movimentação. Antigamente, que tinha vários barcos aqui, tinha o tradicional barquinho, que era um local de festa, né? Tinha várias barracas nesse local. Com certeza, era bem melhor, né? Quando tinha os flutuantes, até mesmo as barracas aqui. Tipo assim, se eles liberassem o comércio aqui de novo, como era antigamente, né? Eu acho que se valorizava mais e cuidariam mais. Porque quem mais cuidava eram os comerciantes mesmo, né? E tiraram, ficou abandonado, porque os políticos não cuidam, né? Glória Ambrosa, a senhora trabalha com artesã, aqui na estrada de Ferro Madeira Mamoré, na feira? Na Feira do Sol. Estamos aqui todos os dias, das 8 às 17 horas, aguardando a população vir nos visitar. Final de semana? Sábado, domingo e feriados, das 8 às 19. Qual é o público-alvo de vocês aqui? São jovens, adolescentes, idosos? O nosso público, são os turistas, mas está vindo muito idoso para ver a questão do rio, né? A preocupação que o rio encheu ou não. Mas assim, o rio já está abaixando, tem o menor perigo de ter outro alagamento. E nós estamos aqui todo dia, ambiente super agradável. A população de Porto Velho está achando que o artesanato já saiu da praça. Mas nós estamos aqui, até a reforma nós vamos ficar, o prefeito apoia a gente. E nós estamos ficando aqui, então venham nos visitar. Estamos aqui de braços abertos, aguardando vocês. Hoje na sua tenda, uma coisa bem variada, né? Hoje eu achei interessante, isso daqui é um peixe no formol, explica um pouco. Então, isso aí é o peixe, o cascudo ou o bodó, é feito por um ribeirinho, ele aplicou formol e invernizou. É um trabalho muito interessante, é a atração da barraca, é o bodó, o peixe. O que mais procura aqui nessa barraca, além do bodó? Então, aqui a gente vende um pouco indicado. Nós vendemos muito artesanato indígena, que é o que o pessoal procura, né? O pessoal das grandes cidades querem coisa aqui da nossa cultura mesmo, da região. Então, nossos produtos têm muito boa aceitação, graças a Deus. Isso aqui é uma tartaruga? É uma tartaruga feita da madeira Mologum. É muito interessante, porque ela não pesa nada. Bem maneirozinho, né? É a madeira que nós fazemos a balsa, gente. Então, nós temos muita coisa interessante, venham conhecer. O que é o valor dessa tartarugazinha? Então, essa aqui está no valor de R$ 25,00. Pelo trabalho, ó, toda entalhada e... E o peixe? O peixe está no valor de R$ 200,00. Pelo trabalho que dá, acho que está bem em conta. Está em conta, né? Qual mais que a senhora pode mostrar aqui para a gente, que é interessante que o povo venha aqui procurar? Então, o povo, na verdade, procura de tudo. Mas o que mais vende mesmo é as nossas caixas d'água, que é os nossos símbolos. Vai as três caixas d'água. Tem aí para mostrar? Então, tá. Para todos que estão acompanhando o programa do Fogaça, essa matéria está sendo feita aqui na estrada de ferro, madeira, mamoré. Isso é o... Para o turista, é o que mais interessante, sempre que eles levam de lembrança de Porto Velho, as três caixas d'água, as três marias. Sim, isso aqui é a nossa história, gente. As caixas d'água abasteceram a cidade na época da construção de ferrovia. Mais de 54 países participaram aqui dessa construção. Muita gente de Porto Velho não sabe disso. E o mundo quer conhecer a nossa história. Então, eles têm prazer de chegar aqui e falam, nossa, eu vou levar, porque... E muita gente aqui de Porto Velho não tem essas peças em casa. Você está assistindo Programa do Fogaça No oferecimento de site O Observador E Rádio Rio Madeira A Soparia Bom Sabor É um ambiente claro, limpo e familiar Que serve grelhados, caldos, canjas e sopas variadas Caldo de pinto, caldo de mocotó Sopas e carnes ou charque com legumes Sopa de feijão Acompanhamentos E o tradicional pudim de leite como sobremesa Soparia Bom Sabor Rua Almirante Barroso Após a Guarnabara Você está assistindo Programa do Fogaça No oferecimento de site O Observador E Rádio Rio Madeira Chegou a hora de assustar, mamãe! Oi? Senhoras e senhores! Está no ar! A 18ª edição do Narrando a Sina! I can't believe it's almost over I can't believe it's over I can't believe it's true I can't believe it's over 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 Descente Brasileira O Menino Produções É isso mesmo! O primeiro folgado É esse menino aqui que está na praia Ele deu um cachorro lá longe Ele pensou assim Vou tirar uma com esse cachorro Olha! O cabra vem Na velocidade do jaspion Corre, 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 corre Para acertar o cachorro Olha! Vai, pega, 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 pega Errou! O que ele não sabia É que os cachorros são tudo unidos Então, vem um grito Lá do quinto dos infernos Dizendo Corre, negada! Sai da frente, satanão! Se ele tentar o suicídio Dê um tiro nos peitos dele Tá ok, tá ok Uma imagem que chegou pra gente Foi de um camarada Que foi fechar a loja O mercado Sei lá o que ele foi fechar Ele tava olhando ali Vê se tava passando As meninas e tal E aí ele vai colocar O negócio da porta Que eu não sei nem Como é que é o nome disso Ah, tá bom Aí ele vai lá Empurra, ajeita Aí vai ver de novo Se chega mais a meninazinha Poxa vida Essa já tá um bom E aí o negócio Pega ali seu menino Pra lembrar ele Que ele tem mulher em casa E arromba As partes E ele já era Presta atenção Que o próximo vídeo É pra mostrar Como o ser humano É inteligente O camarada Tá bem no portão de casa E ele arrumou o método Pra não molhar os pés Olha, presta atenção Filma aí, filma Lava ele, olha Pisou no tijolo Pisou no outro tijolo Segurou no portão Deu uma bicicletinha Pedalando, pedalando Na bicicletinha Pedalando Ai, erra seu menino Não precisa molhar o pé não Tem que molhar o corpo todo Seu menino Abra burro A maconha é o bicho De tudo que é lugar A gente tá recebendo O golpe do Vaname, né? Tudo isso O golpe do Vaname Sai daí, cagão É isso aqui Que eu tenho pra eles todinho E eles me conhecem Mas o golpe Que chamou atenção Pra gente Foi o golpe da vaca A vaca fazendo o golpe do Vaname Olha, aparece o cabra aqui O cabra puxando já Tegolando a vaca Pelo pescoço Vem o outro E segura no rabo do bicho Quando ele segura no rabo do bicho Seu menino A égua Apareceu a perna do quinto do inferno E deu o golpe do Vaname Olha Dos barranco que desembarreira Olha só essa Desse cabra que chegou o vídeo pra gente O sonho desse cabra É no dia ser gari Vem aqui o caminhão de lixo Tá aí uma profissão Que eu respeito Que ninguém quer Mas alguém tem que fazer, né? É verdade Um abraço a todos os gari Deste Brasil Do mundo inteiro Um abraço pra esse camarada Que queria ser gari Lá vem a caçamba O cabra vem com lixo Vem, vem, vem Vem, vem Aí ele vai estirar Atenção, muita atenção Ele segurou na cintura Como se fosse o gato Félix Sem graça O homem falou Ai, égua Fiz besteira Aí o cabra começou a cantar o lixo Passa uma menina ali Tanta e boa Aí a tia fala Seu garido Não esquece de jogar isso aqui não Tá bom? Pra tirar onda com o camarada Vem uma tiazinha puxando Cinco metros por hora Olha A senhora falando assim Cabra burro Aproveita e joga esse outro lixo aqui também Vai lá, sabido Chama a sua mãe Agora eles estão na TV Vai lá, sabido Dei, era aí O carinho é profissional Vem pra salvar o cara Rapaz, uma vassourazinha Mais pior do que a tia Pra tirar onda com ele É um cabra tirando onda com o chevette Olha Vai daí, cagão Vem se o garim já chegou equipado Seu menino Olha, o cabra cata com a mão o lixo Olha O cabra pega o monte de tapuru Segura nas costas Segura no calção Ah Que nojo O monte de tapuru é micróbio Tudo que não presta Ele pega ali com a mão E depois passa no calção Passa no nariz Passa na orelha Ai, égua, seu menino Depois não sabe por que tá doente, né? E aí o garim vai lá Dá uma força pra ele Ele junta tudo com a mão Os récordos tapuru que vem Lá vem uma mulher correndo com o saco na mão Correndo com o saco na mão é ótimo Oh, terminou de juntar o lixo Pega de novo, limpa a mão no calção E vai embora, na moral, entendeu? Como se tivesse feito a TV cumprida Aí, eu perdi Tô aí, normal, na moral Ô, biça despeitada, né, mana? Salve, menino Presta atenção nesse próximo vídeo Porque é um vídeo sobrenatural Muita gente mandou pra gente E como foi muita gente A gente ficou logo no nome de ninguém Porque senão a gente vai ficar esquecendo o nome de alguém Aí não vai dar certo, né? Mas você que mandou sabe que foi você e pronto Um vídeo totalmente sobrenatural, seu menino, olha Seu menino, quando eu vi esse vídeo Eu mestruei de tanto sorrir, olha Presta atenção na viagem desse filme O vídeo já começa o camarada vem de moto E lasca a moto no monte de tijolo, olha Meu Deus do céu Porrada é tão segura que o cabra aparece Aparentemente parece que o homem morreu na hora O vídeo corta E o cabra não morreu não Ele tá lá sentado E o pessoal ao redor Dizendo Rapaz, quase que ele morre Por causa desses tijolos O cabra vai ali com o copo na mão Passa a mão na cabeça dele Diz, tá salvo Amém, irmão E ele começa a discutir com o cabra de azul O cabra de azul já tirou o chinelo, olha E quando o homem tira o chinelo Você já sabe que a chinela vai cantar E toma um tapa O cabra do cabra sentou o tapa Ele toma porra, toma porra O homem que caiu e já tava morto Levantou pra separar a briga, olha Senhoras e senhores Era o motoqueiro fantasma O cabra vai separar a briga E toma um porrada, toma um porrada O cabra que tava morto, ficou vivo Já apareceu um menino O menino já saiu batendo O cabra foi e falou Rapaz, brinca aí Que eu vou voltar aí pro inferno Que lá é o melhor Caramba, rato O cabra aparentemente começa suando o nariz O catarro volta de novo pra posição O pessoal vai lá pro canto O cabra do copo pergunta E aí? Qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? E a dona Maria ali Conversa vem, conversa vai E ninguém leva o homem pro hospital, entendeu? Pelo amor das prostitutas, bicho O povo começou a ficar ali E fala, rapaz, o homem tá machucado Vamos levar ele pro hospital Os outros não Vamos esperar o C.E. sai Não, vai não, vai não Vai não Quando de repente o cabra tem azul Volta e já começa na lapada, olha E começa a porrada de novo Começa a porrada, porrada aqui Porrada ali, porrada aqui O cabra levanta e fala Ai meu Deus Tá a melhora no inferno, olha Obra é uma coisa triste E a gente vai encerrar Com um vídeo que todo mundo adora Que é briga de pobre, olha Com certeza Um vídeo que mandaram pra gente também É da menina de azul É roxo, sei lá E a menina de vermelho Primeiro ela começa a trocar ideia Papo vem, papo vai É tu, é tu, rapariga Vambora, vambora, rapariga Ela sai pra pegar alguma coisa Ela não acha nada Presta atenção A menina de vermelho foi lá E catou ela e começou a dançar o forró O forró daqui é melhor Seu teu salfadeira Muito melhor Que o moreninho da me sentira Na brincadeira levanta fogão Nisso, rapidamente começou a chegar ajuda Chegou uma tia com o vestido da bococa E o tiozinho segurando Pra tentar separar a briga, olha Atenção, não tô conseguindo chegar mais reforço Olha, chegou uma mulher E reforço é o que não falta Lá vem a tia E o elemento X chamado um cachorro Que briga de pobre, né? Sabe, né? Não pode voltar O dia a ser do cachorro, seu menino, olha A tia com o vestido da bococa Vai que é bococa A tia vai e desmaia No que a tia desmaia Ela prova que pobre não pode desmaiar Tem que desmaiar com o estilo Ela desmaiou e aceitou o vestido, olha E nesse tome o cachorro O cachorro chega pra ela e diz o seguinte Que diabo é isso? A mulher de vermelho que chegou pra ajeitar Já começou batendo Ai, mamãe desmaiou Puxou a mamãe pro lado, puxou pro outro E tome o cachorro latindo O cachorro latindo pra cá O cachorro latindo pra cá Olha, rapaz, presta atenção A menina de vermelho Faz um golpe do Vandame Extraordinário Enquanto uma tava prestando atenção Na mulher do vestido de mococa A mulher de vermelho Vai aplicar o golpe do Vandame Mesmo segurada, olha Ai, égua Essa lenda que esse golpe Ela prendeu com a vaca Lá do início, olha E a gente se encontra Em mais um Na ramacina Vem na frente, satanão Você está assistindo Programa do Fogaça No oferecimento de site O Observador E Rádio Rio Madeira E o programa do Fogaça Esteve no último sábado Participando do casamento Da senhora Francisca e Lucival Confira Parabéns ao casal E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto